Chega de enrolar Mas eu não sou brinquedo pra brincar de paixão Eu quero um amor sem falsidade Alguém pra me tirar da solidão Eu quero andar com a felicidade Fazer feliz de vez meu coração Deixar de orgulho, ficar comigo A vida sem você não tem sentido Eu quero andar com a felicidade Eu quero andar com a felicidade